Oiê, meu nome é Janaína Oliveira, esse é o canal Jana Livrando e nesse vídeo eu vou comentar as minhas leituras do mês de maio de 2015. Tá tudo meio diferente porque nesse vídeo eu decidi não colocar a vinheta do canal, até porque o vídeo vai ficar bem comprido. E o motivo disso é que eu li 20 livros esse mês. Sim, 20 livros. Mês passado eu abusei na compra de livros, então eu decidi que eu iria compensar na leitura nesse mês. E pra isso é claro que eu tive que abrir mão de algumas coisas, fazer algumas mudanças, mas eu fiquei muito, muito, muito feliz com esse resultado. E a grande maioria dos livros que eu li foram muito, muito bons. Então eu vou mostrar e falar sobre cada um deles agora. Eu comecei o mês de maio lendo um livro em PDF, que é o Anexos, da Rainbow Rowell. A autora que tem um nome que é quase um trava-língua, e foi o primeiro livro que eu li dela. Ela é muito, muito, muito adorada por muita gente. E eu sempre quis ler Eleanor Park, mas eu decidi primeiro começar com Anexos, pra conhecer um pouquinho da escrita da autora. E é um livro divertido? Sim, é um livro divertido. Mas não é tudo aquilo, sabe? Eu andei conversando com algumas pessoas, e elas me disseram que esse realmente é o livro mais fraquinho dela. E que os outros livros da autora são muito melhores. E o que me deixou bem animada pra ler o restante de sua obra. A história é legal, mas não tem aquele hype todo, sabe? Mas mesmo assim, foi uma boa leitura, e eu recomendo que você leia Anexos. Que apesar de ter um pouquinho de clichê, foi uma leitura satisfatória. O próximo livro que eu li em maio foi um que é amado por muitos e odiado por muitos também. E é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Esse livro é complicado, assim... Eu acho que faz parte do time que quase odeia ele. Eu entendo toda a importância do livro pra história, mas vamos combinar que o personagem principal é um pé no saco. Sério, me desculpa. Me desculpa mesmo se você ama esse livro, mas eu não suporto ele. Eu acho ele muito, muito chato. E não pense que eu estou vendo o livro apenas por uma perspectiva. Porque pelo menos pra mim foi muito claro esse processo de depressão que ele tá passando. Ele tá praticamente à beira de um colapso. Mas o que realmente me incomodou foi a forma narcisista que ele lida com esses problemas. Ai, eu não sei. Eu não gosto dele. Me desculpa, me desculpa. Eu não gosto. Mas enfim, desconsiderando pelo menos por um momento o personagem principal, é óbvio que eu tenho que reconhecer que esse é um livro muito bem escrito. E que tem muita importância pra história dos livros propriamente dita. Essa, na verdade, é uma releitura. Eu tinha lido esse livro pela primeira vez quando eu tinha uns 15, 16 anos. E naquela época eu não tinha gostado dele. E algumas pessoas falaram que talvez poderia ser uma questão de maturidade, que eu teria que lê-lo um pouco mais velha. E eu li novamente esse mês com 21 anos e eu continuo não gostando. É, desculpa. Eu não sei. Provavelmente eu vou ler esse livro daqui a uns 10 anos, se eu chegar até lá. Eu espero mudar minha opinião, porque é bem conflituoso isso. Muita gente ama esse livro e muita gente detesta ele. É aquela coisa. Não tem como você gostar mais ou menos. Ou você ama ou você odeia. O terceiro livro que eu li durante o mês de maio de 2015 foi o Guia dos Curiosos, do Marcelo Duarte. Eu particularmente sou doida por curiosidades, essas coisas assim meio obscuras do mundo. Tudo bem que não é nada muito relevante, mas é um bom passatempo. E eu gosto muito de descobrir coisas novas. Sabe aquilo da pessoa ser um saco de informação inútil? Então, eu tô nessa lista. Mas enfim, é um livro bem ágil. Assim, são pequenos textos de uma, duas frases contando uma curiosidade diferente. Então é um livro que passa muito rápido. Eu gostei. Pra mim, estava aprovado. Já o quarto livro que eu li esse mês foi Bagagem, da autora Adélia Prado. Que é um livro lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. E ele faz parte do meu desafio sem livros essenciais da literatura brasileira. E é um livro de poesias. Pelo menos na minha opinião, esse é o tipo de livro que você tem que reler sempre. Porque a cada relectura você tira alguma coisa nova dele. É um livro muito, muito, muito bom. E ainda mais porque é o primeiro livro publicado pela autora. Então tem todo um sentimentalismo envolvido. Eu sou apaixonada pela Adélia Prado. E eu mais do que recomendo esse livro. Muito em breve eu vou fazer um vídeo somente para o mesmo. Para que vocês possam ter muitas e muitas informações sobre ele. Mas desde já, se você tiver pelo seu instante, dê uma chance pro mesmo. Vale muito a pena. Depois disso, o quinto livro que eu li esse mês foi uma descoberta. Foi praticamente um tapa da minha cara para me largar de bobagem. Porque esse livro estava abandonado na minha estante desde 2011. É uma vergonha tremenda. E o bendito livro é La Divina, a Voz de um Anjo, um Amor Diabólico, da autora Annie Edwards. E gente, que livro precioso. Ele é simplesmente fantástico. Por que eu não li esse livro antes? Ele é muito, 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 muito bom. Eu já tinha tentado lê-lo umas duas vezes. Eu não sei porquê, eu não tinha conseguido. Mas como eu coloquei ele na minha lista de 12 livros para 2015. Então eu tinha que lê-lo. E eu gostei tanto. É o tipo de livro que você acaba de ler. Você já quer lê-lo novamente. Ele é muito, muito bom. Eu também fiz várias marcações no mesmo. E uma coisa interessante. Talvez seja bobagem. Mas pelo menos pra mim é interessante. Esse foi o primeiro livro que eu comecei mesmo a fazer anotações. Sabe, com post-it e tal. Eu nunca tinha usado. E agora eu estou viciada. Completamente viciada em post-it. E vale muito a pena. Antes eu só dobrava a pontinha do livro e depois anotava. Mas você colocar isso na hora é muito diferente. Dá muito mais significado. Sei lá. Talvez o que eu esteja falando seja uma grande bobagem. Mas pra mim faz sentido. Enfim, falei, falei. Mas não disse do que o livro se trata. O livro tem uma linguagem toda diferente. Ele é uma viagem entre o passado, o futuro e o presente. E é a versão romântica de uma história real. Que é a história da cantora lírica. Famosa cantora lírica Maria Callas. Que teve uma vida extremamente conturbada. Aliás, tem uma importante conexão com os Kennedy. Em um determinado ponto da história. Não diretamente, indiretamente. Mas uma conexão assim total. Que determinou o rumo da vida de ambos. Sim, os Kennedys do ex-presidente dos Estados Unidos. Que foi assassinado. Aquela família. E meu Deus do céu. Minha mente tá assim ó. Explodiu. Eu estou obcecada por essa história. Por essa família. Por essa mulher. Por essa autora. Eu estou obcecada. E a leitura desse livro me fez ter mais certeza ainda. De que o mundo é do tamanho de um ovo de codorna. Porque não é possível. Todo mundo se conhece. É tudo interligado. Meu Deus. Enfim. É óbvio que eu vou fazer um vídeo somente para esse livro. Concluindo sobre esse livro. Porque eu já estou falando a meia hora sobre ele. Vale muito, muito a pena ser lido. Lá divina. A voz de um anjo. Um amor diabólico. Em breve. Um vídeo todinho sobre ele. Depois disso. A minha lista de leituras incríveis do mês. Só aumentou. Porque eu li Causos de ônibus. E outros acontecimentos. Da querida Daniela Cano Vieira. Eu fiz uma impressão tosca do livro. Porque ela me mandou uma cópia em PDF. Muito obrigada de novo, Dani. E gente. Todo amor do mundo para esse livro. Assim. Todo amor mesmo. É muito, muito, muito precioso. Eu já fiz um vídeo falando somente sobre ele. Eu vou deixar o link no box de informações. Se eu fosse vocês, eu assistia. Enfim. O livro é formado de contos e crônicas. Extremamente pessoais. E é um livro com um pacote completo. Tem emoção. Humor. Uma pitada ou outra de ação. E é claro. Muito espaço para reflexão. Que é sempre muito importante. Enfim. Assistam o vídeo. Eu espero que fiquem interessados nesse livro. Porque vale muito, muito a pena. E também a Dani é uma fofa. Ela tem um canal aqui no YouTube. Que se chama Bibliotecária Leitura. Eu também vou deixar o link no box de informações. Deem uma conferida. Já o sétimo livro que eu li esse mês. Também entrou para a minha lista de queridinhas. E é Traumas e Outras Coisas que Não Saem no Banho. Do autor Rodolfo Barreto. Para começar, que título fantástico, né? Confesso que eu tive que ler umas três vezes para entender. Mas faz parte. E eu comprei esse livro em maio mesmo. E eu já o li. Porque eu fiquei muito, muito curiosa com esse título. E é um livro de contos. Contos fantásticos. O autor tem um tom ácidozinho assim, sabe? Aquela coisa de cutuque e você nem percebe. Muito, muito afiado. Eu também fiz várias marcações nesse livro. E como o próprio título já sugere. Todos os contos que estão presentes nesse volume. São meio fortes. Não são nada convencionais. Ele passa por assuntos, assim, bem polêmicos. Mas vale muito a pena ler o mesmo. Porque o autor consegue lidar com todos esses assuntos de uma forma muito bem humorada. O que só depõe a favor do mesmo, né? Ele deixa o livro muito, muito, muito fácil de ser digerido. Eu li esse livro muito rápido. Tudo bem que ele é curtinho, mas a escrita do autor é muito gostosa. Eu andei procurando por aí. É uma pena que não seja tão conhecido. Porque é muito bom esse livro. Vale muito a pena. E vamos combinar que ele é lindo também, né? Tudo bem que eu não sou fã de rosa, mas esse livro é lindo. E um micro spoiler é de que a fofura por fora combina perfeitamente com a falta de fofura dentro do livro. Enfim, a sétima maravilhosa leitura do mix. Como eu tava nesse clima de coisas um pouquinho mais pesadas, eu li um livro que tem tudo a ver porque se chama Poesias Pesadas. E esse é um perfeito caso que o título combina com o conteúdo do livro. Perfeitamente, assim. Eles nasceram um pro outro. Porque nesse livro nós temos poesias, der. Mas são poesias lidando com questões extremamente complexas, como a morte, adultério, aborto. E todas as implicações que esses temas envolvem. Eu sou uma louca por poesia totalmente apaixonada. Então esse livro, além de ter toda a estrutura poética, ele também te faz pensar sobre os assuntos, o que é sempre muito bom. E infelizmente eu não tenho ele em uma cópia física. Eu só tenho em PDF, mas, né? Foi uma boa leitura. Eu nem preciso dizer que é o mais do que recomendo esse livro. Vale muito a pena. Se você gosta de poesia, se você não gosta de poesia, dê uma chance pra ele. Mesmo que chegando no final você não simpatize com o livro, não goste dele, você vai tirar uma ou outra liçãozinha para a vida. Tenho certeza disso. Depois disso, eu li essa pequena preciosidade, que são três histórias de aventura do famoso autor Jack London. Até esse mês eu nunca tinha lido nada do Jack London, então foi uma grata surpresa pegar essas três histórias, porque me parecem que tem o melhor dele. Fantástico. Eu fiquei louca, apaixonada. E dentre esses três contos, eu amei. Um que se chama O Mexicano é o meu favorito. Adorei mesmo. Muito bem escrito. Por total coincidência, ou sei lá, o destino. Enquanto eu estava começando a ler esse livro, eu assisti um vídeo do querido Bruno, do canal Despalabriano, que é um canal muito bom, inclusive. Se você não conhece, eu vou deixar o link no box de informações, mas é bem difícil que você não conheça. E ele comentou que tinha lido esse conto, O Mexicano, e que ele tinha adorado, que era maravilhoso e tal. E ele deixou o link, inclusive, no box de informações. Mas como eu vi que era do Jack London, eu falei assim, eu vou ter primeiro terminado de ler esse livro, e depois eu leio o conto que ele indicou. Para minha surpresa, uma agradável surpresa, o conto estava inserido nesse livrinho. E é mesmo tudo aquilo que ele comentou, e eu acho que até mais. O conto é maravilhoso. Eu também gostei muito de um que se chama Cara no Chão, que quando eu terminei de ler, eu fiquei literalmente com a cara no chão. Assim, literalmente com a cara no chão. Você tiver a oportunidade de ler esses dois contos, principalmente, Cara no Chão e O Mexicano, leia. Porque vale muito a pena. E é facinho de encontrar pela internet afora. Enfim, essa foi a minha adorável nona leitura do ano. Depois disso, eu li um livro que eu tenho certeza que vai me perturbar, assim. Não sei se existe perturbar no bom sentido, mas um livro que mexeu muito comigo. Muito, muito, muito mesmo. E assim que eu terminei de lê-lo, eu li novamente. Então, eu li duas vezes esse livro, esse mês, porque ele é fantástico. Eu queria ler uma terceira vez. Eu tive que falar assim, não, dá um tempo, se acalma, se controla. Até porque ele é um livro muito denso. Ele tem umas mensagens muito, muito pesadas, mas muito importantes. E eu estou completamente apaixonada pela escrita dessa autora. Aliás, eu falei, falei, não disse o nome do livro. E tem essa capinha azul, acho que vocês já viram por aí essa coleção. Mas o livro é O Amante, da autora Marguerite Duras. Vou mostrar o título dele aqui. Vai que eu estou falando o nome da autora errado, mas acredito que seja. Marguerite Duras, O Amante. E eu sou uma apaixonada por biografias, autobiografias. Qualquer coisa que conta história, assim, real, eu adoro. E esse livro é bem isso. É a própria autora contando sua história. É claro que ela deu uma romantizada. Até para preservar as pessoas envolvidas. É um livro muito fininho. Ele tem apenas 95 páginas, mas o conteúdo desse livro, sério, é fantástico. Provavelmente não dá pra ver, mas eu fiz um trilhão de anotações nesse livro. Assim, um trilhão mesmo. É fascinante, fascinante, incrível, estonteante, fabuloso. Eu não tenho adjetivos suficientes para descrevê-lo, porque esse livro é muito, muito bom. E todas as coisas que a autora viveu, sabe, é, nossa, é fantástico, fantástico. E você já leu esse livro? Comenta aí embaixo se você já leu esse livro. Vamos conversar sobre ele. Eu gostei muito do meu, muito mesmo. E infelizmente, depois de todos esses livros incríveis, eu tive uma decepção muito grande. Sério, um dos piores livros que eu já li na vida, infelizmente, porque eu queria muito gostar dele. E se chama Surtos Urbanos, da autora Vera Albers. Acredito que seja assim que se pronuncie, mas enfim, eu vou deixar todos os títulos e todos os autores no box de informações também. E esse livro aqui, aliás, tem uma capa linda. Maravilhosa, né? Eu, pelo menos, gostei muito. É um livro de contos e uma palavra que poderia descrevê-lo muito bem, pelo menos na minha opinião, é incoerente. Sinceramente, eu li 95 páginas também, coincidência, né? Mas enfim, 95 páginas e eu não entendi absolutamente nada. Sério, teve muitos momentos que eu me senti muito burra porque eu não entendi nada. E não é nem que o livro seja complexo, ele tem uma linguagem fácil, mas é porque não faz sentido. São uns contos, assim, que não tem pé nem cabeça. Eu vou dar um exemplo bem tosco, não tem nada relacionado aqui no livro com isso, mas é a estrutura narrativa que a autora faz. Ela começa o conto falando que ela gosta de comer batata e ela termina o conto falando que ela tem 60 anos e é alcoólatra. Sabe? Não faz sentido, gente. Sério, não faz o menor sentido. Pelo menos, não fez sentido pra mim. Eu fiquei com dor de cabeça ao ler esse livro. Eu só fui até o final porque eu tava meio que, meu Deus, sério, que eu não vou entender nada do que tá acontecendo aqui. E foi exatamente isso. Eu não entendi nada. E a conclusão que eu cheguei foi ou eu sou muito burra, o que é uma possibilidade, ou esse livro não faz o menor sentido. Vamos torcer para que seja a segunda opção. Enfim, você tem esse livro aí, despacha ele, porque não vale a pena. Infelizmente. E para compensar esse pequeno grande fiasco, eu li, na verdade, reli uma coisa que eu amo, então não seria nenhum fiasco, que é Para Querer Bem, do autor Manuel Bandeira. Eu li esse livro em dezembro, então foi uma releitura bem adiantada, mas eu, pelo menos, adoro reler os meus livros. E, fala sério, eu precisava compensar todo o fiasco do livro anterior. Então, Manuel Bandeira cumpriu bem esse papel. Com esses poemas divinos, que tem como pano de fundo a infância do autor. Então, né, coisa boa, somado com coisa boa, não pode dar coisa ruim. E essa foi a minha décima segunda leitura do ano. E, depois disso, a décima terceira leitura do ano foi Nós, do autor David Nichols. Sim, o autor do famoso Um Dia. Esse é o novo livro dele. Aliás, o livro foi lançado em maio mesmo, e eu já o li. Só que eu li ele em PDF. E é um livro muito gostoso de se ler. Tem uma leitura, assim, muito fácil. Tem várias fatos interessantes. E, apesar de ser um livro sobre o amor, assim, o amor em suas diferentes formas, pra mim, ele é caracterizado mais como um livro sobre escolhas. As escolhas que a gente faz na vida e o modo que elas afetam o nosso futuro. E o que aconteceria se a gente tomasse uma decisão diferente, etc, etc. E toda a grande consequência disso. Eu gostei muito do livro. Foi uma leitura muito gostosa. Então, eu super recomendo. Essa semana ainda eu vou fazer um vídeo inteirinho sobre o mesmo. Porque algumas pessoas que eu conheço estão curiosas sobre o livro e me pediram. Então, vai ser especialmente pra elas esse vídeo. E é isso. Mas, por enquanto, se você tiver o livro por aí, se você conseguir a versão em PDF ou a versão física, tanto faz. O Leia é um livro muito gostoso. Tem muitos elementos dentro do livro. É claro que sempre tem o personagem pé no saco. E desse livro não poderia ser diferente. Mas é um livro único da sua maneira. Toda vez que eu começava a pensar Ah, não. Agora vai virar um grande clichê. O livro me dava um tapa na cara e falava Aqui a gente não faz clichê, garota. Muito em breve, um vídeo inteirinho para ele. Depois disso, eu li um livro que encheu meu coração de amor e nostalgia Que é Matilda. Sim, isso mesmo. O livro que derivou o querido filme. Que eu assisti muito, muito, muito mesmo Durante a minha infância, na sessão da tarde. Acredito que muita gente que tá me assistindo também. E eu tenho todo o amor do mundo pelo filme. E agora pelo livro. Fantástico, gente. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu li a versão em inglês. Eu peguei emprestado, então eu já devolvi o livro. E o livro é de uma sensibilidade, De uma delicadeza, assim. É o livro perfeito para te encher de bons sentimentos. Eu acho que essa é a descrição, sabe? Eu gostei muitíssimo. Eu sei que é difícil de encontrar esse livro, Mas se você tiver a oportunidade, o leia. Porque vale muito a pena. Depois disso, eu li um livro que muita gente é apaixonada. E se chama O Amor é um Cão dos Diabos, do autor Charles Bukowski. E foi toda uma empolgação. Porque foi o primeiro livro do autor que eu li. E meu Deus, que livro é aquele, gente? É um livro, assim, que você tem que ter estômago para ler. Porque o autor não tem papas na língua. Ele é muito direto. E ele fala sobre tudo. Sobre tudo mesmo. Dentro dos assuntos proibidos, ele fala desde as coisas que todo mundo, Uhul, gosta de saber sobre isso. Até aquelas coisas que a gente vira e fala, Meu Deus, o que está acontecendo? Mas enfim, são vários textos. Eu sempre quis ler Misto Quente, do autor. Mas eu pensei, ah, vou começar logo. Eu quero ler esse e esse que eu tenho agora na minha frente. E é esse que eu vou ler. E eu adorei. Com certeza eu vou ler outros livros do mesmo. Mas sério, não diga que eu não avisei. Mas sério, não diga que eu não avisei. Ele não é nada convencional. É completamente diferente de muita coisa que você já leu. Não vou dizer de tudo, porque, né, gostos literários são muito diversificados. Mas não é nem um livro. É uma experiência. É uma coisa bem diferente. Eu gostei muito. E eu provavelmente vou fazer um vídeo inteirinho sobre ele. Muito em breve. Depois disso, o décimo sexto livro que eu li é um livro que prometia ser divertido. Ele prometia. Ele é um pouquinho, mas não tanto quanto eu esperava. E o livro é Escola, os piores anos da minha vida, que é o primeiro de uma série do autor James Patterson. E eu queria ter gostado desse livro. Eu acredito que se eu fosse um pouquinho mais nova, eu teria gostado do mesmo. Mas a grande questão pra mim é que eu nunca associei a escola a um lugar ruim. Muito pelo contrário. Então, eu não compro muito essa premissa de escola aos piores anos da minha vida. Mas tirando essa parte do livro, que é o pano de fundo geral, o livro aborta assuntos bem interessantes. Fala muito sobre bullying, sobre violência contra a mulher, sobre o impacto da morte na vida de uma criança, a influência que os adultos exercem sobre a mesma. e muitas outras coisas. E eu recomendo muitíssimo esse livro pra uma criança mesmo. Eu tenho certeza de que se eu fosse mais nova, eu teria gostado muito mais do livro. Como é que ele seja ruim, o autor escreve muito bem. Tem umas ilustrações muito legais também. Mas outro ponto foi que eu fiquei comparando ele o tempo todo, assim. Não foi uma coisa intencional, claro que não. Mas a minha cabeça enlouqueceu. E ficou comparando o tempo todo com o diário de um banana. Tem uma premissa parecida, a forma como é contado na primeira pessoa, as ilustrações, esse negócio meio de um diário, questão de lidar com a família, etc, etc. Eu sou doida pelo diário de um banana, então eu fiquei meio... Ai, o diário de um banana é melhor. Mas enfim. Não sei, talvez você goste. Livro é uma coisa muito pessoal. Meu Deus, tá quase acabando, gente. Eu espero que esse vídeo não fique gigantesco. Me desculpem, mas é... A minha 17ª e 18ª leitura são uma sequência, o volume 1 e o volume 2. E sequência de um mangá que se chama Solanin. E, gente, que história fantástica. Assim, que sensibilidade. Que ilustrações lindas. Que enredo fantástico. Que tudo, sabe? É bem aquilo que eu amo. Pessoas comuns lidando com problemas cotidianos. Definitivamente é o meu tipo de premissa favorito. E eu amei, 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 amei de todo o coração esse mangá. Eu tenho um probleminha com o mangá porque meu cérebro é meio descoordenado. E até eu acostumar o jeito que era pra ler de um lado, do outro. Enfim. Vocês sabem como é. É diferente. Eu levei umas 50 páginas pra entender como é que lia. Mas, enfim. Eu acho que eu consegui. Mas também, depois de 420 páginas, 426, uma coisa assim. Se eu não tivesse entendido como lia, né? Parabéns pra mim. E, pelo menos pra mim, foi muito fácil me identificar com os personagens. A gente tem a idade muito próxima. Assim, pelo que é descrito no livro. Então, eu gostei muito. Muito, muito, muito mesmo. O 17º e o 18º já foram. Vamos para o 19º. O livro que eu li durante o mês de maio. E o livro é mais um da série. Esse autor copiou minha vida. O livro se chama Queria Ver Você Feliz. Da autora Adriana Falcão. E também é mais uma história biográfica. Mas contada de uma forma muito, muito diferente. Esse livro narra a história dos pais dela. Mas, em vez dela contar como a filha do casal. Ela conta como se fosse o amor. Fala sério, gente. Que ideia fabulosa. Eu achei extremamente original. E logo nos primeiros capítulos, você descobre que é o amor que está contando. Revela a sua identidade. Mas ele diz que ele não tem forma. Ele não tem sexo. Ele não tem raça. Não tem religião. E etc, etc, etc. Ele não tem nenhum parâmetro para se definir. Ele é universal. Toda a história do livro é tão linda. Mas tão linda. Mas tão linda. E muitas das coisas que acontecem no mesmo. Acontecem ou já aconteceram na minha família. Eu já vi de perto. É claro que eu espero que não termine do jeito que terminou o livro. Não vou dar nenhum spoiler. Mas, sério. Leiam esse livro. Ele é incrível. Incrível. E a autora também é super acessível. E nos primeiros capítulos, ele me lembrou muito a menina que roubava livros. Para quem não leu. Quem não sabe. A história é contada pela morte. E, nesse caso, a história é contada pelo amor. Mas são coisas completamente diferentes. Só tem essa característica de ter um narrador inusitado. Então, são livros muito especiais. E que valem muito, muito a pena serem lidos. E o meu coração está, assim, em 200 mil pedaços. E eu nunca serei capaz de remendá-lo completamente. Mas, mesmo assim, eu agradeço imensamente pela Adriana Falcão. Porque esse livro é incrível, gente. Incrível mesmo. Se você tiver a oportunidade, o Leia Queria Ver Você Feliz. É tudo e mais um pouco que você pode pedir para um livro. E o último livro que eu li durante esse mês de maio. Para falar a verdade, eu comecei e terminei hoje. Que, por sinal, é dia 31 de maio. Domingo. A Arte de Procrastinar. E tem um subtítulo genial. Como realizar tarefas deixando-as para depois. Do autor John Perry. É um livro super curtinho. E só esse título já me conquistou. Porque eu sou a rainha da procrastinação. E eu consegui me identificar com cada aspecto desse livro. Assim, cada aspecto desse livro. Cada linha eu estava lendo e falando. Sim, é isso que acontece. Se você também é mestre em procrastinar. Lê esse livro. E esse autor consegue expressar bem isso. É um procrastinador falando para outros. E eu gosto muito do assunto. Eu amei esse livro. Amei. E nossa, como eu falei. Me desculpem por esse vídeo estar tão grande. Mas foram 20 livros que eu li esse mês. E eu estou muito feliz com a minha produtividade. É claro que eu não espero que isso aconteça todos os meses. Esse mês eu dediquei exclusivamente à leitura. E esses 20 livros foram o que eu comecei e terminei no mês de maio. Agora eu vou mostrar ainda mais dois livrinhos. Mas é porque eu ainda não terminei. Por isso que eles não estão na contagem anterior. O primeiro é Dom Casmurro. Uma das minhas leituras atuais. Eu amo esse livro. É a sexta vez que eu leio. Poderia se dizer que eu sou obcecada por esse livro. Mas é porque ele é muito bom. E eu estou na página 140. E até agora eu já fiz um trilhão de marcações nele. Um trilhão mesmo. Como eu disse, eu estou viciada em post-it. É uma doença isso, gente. Mas enfim. Esse livro também faz parte do meu desafio. Sem livros essenciais da literatura brasileira. E com certeza vai ter um vídeo exclusivo sobre o mesmo muito em breve. Outro livro que também é uma das minhas leituras atuais. E eu pretendo terminar no mês que vem. É as seis melhores crônicas brasileiras. De diversos autores. Como a seleção do Joaquim Ferreira dos Santos. E eu li até agora 118 páginas. Então eu espero terminar ele no próximo mês. E assim termina o vídeo. Falei mais que tudo. Estou até meio rouca. Com certeza o mês que vem não vai ser tão produtivo assim. Até porque eu estou fazendo TCC. Então está complicado a vida. Mas é isso aí. Ler é a melhor coisa do mundo. Então vamos ler mais e mais e mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que se interessem por esses livros. Comenta aí se você já leu algum deles. O que você acha. E é isso. Muito, muito obrigada por assistir. E a gente se vê por aí. Tchau.